Aconteceu hoje, de forma online, uma audiência pública que discutiu, teve a primeira discussão, né, sobre a concessão do Canal da Galeta, que dá acesso à Bahia aqui de Paranaguá. O repórter Diogo Monteiro tem mais detalhes pra gente sobre esse caso. Diogo, boa noite. Você que fala direto da nossa redação, essa concessão vai ter uma cobrança, então, a partir de agora, se de fato acontecer, dos navios que tiverem acesso, então, aqui aos portos paranaenses, né? Explica pra gente um pouquinho melhor com relação a isso. Exatamente, Rafa, uma boa noite pra você, boa noite pra todos que estão acompanhando o Litoral Urgente, a Portos do Paraná, que vem se atentando a todas as informações relacionadas à navegabilidade no porto de Paranaguá. Autoridades da ANTAC, também representantes da Portos do Paraná, participaram desta reunião online, destacando a apresentação técnica da concessão que vai abarcando, a expansão, manutenção e exploração do canal por até 25 anos, com potencial de renovação por até 70. Esta renovação, Rafa, é um investimento previsto de R$ 1 bilhão. Por isso, será dividida em duas fases, com o objetivo de oferecer um calado de 15,5 metros para uma navegação eficiente e segura. O que isso vai trazer de diferente para o porto? Navios com mais toneladas poderão embarcar e desembarcar aqui no porto paranaense e, claro, que isso vai gerar um valor agregado importantíssimo para o porto de Paranaguá. Durante a apresentação, houve também a participação de uma comunidade, permitindo questionamentos para a melhor compreensão do projeto. Então, a comunidade de Paranaguá também pôde participar dessa reunião, apresentando então esses argumentos e, claro, questionamentos para a ANTAC. Nós vamos acompanhar agora a fala do Eduardo Nery, diretor-geral da ANTAC, que vai falar um pouco, um resumo sobre essa reunião online que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui em Paranaguá. A partir desse momento, a gente passa a acolher as percepções dos regulados, daqueles que estão interessados a participar do projeto, daqueles que podem identificar algum tipo de externalidade positiva ou negativa do projeto e é essa a função da audiência pública e é para isso que ela se destina e esse já é um mantra que sempre repetimos aqui, mas é sempre bom, é sempre bom aqui mais uma vez estar dizendo que todo projeto sai fortalecido depois de uma audiência pública, quando colhemos todas as contribuições que são analisadas por essa equipe de altíssimo nível, que faz parte aqui da nossa comissão de licitação, juntamente com a equipe da Infra S.A. aqui, coordenado pela equipe do Cristiano e do Fernando, que fazem um trabalho de alto nível e que vão analisar cada uma dessas contribuições e ou justificá-las ou incorporá-las no projeto, a fim de torná-lo ainda mais eficiente, a fim que atenda àquele objetivo principal, que é trazer produtividade, trazer eficiência, mais eficiência ainda para o porto público, para o porto de Paranaguá. Pois é, Rafa, então a discussão aconteceu de forma online, então só para a gente reforçar a barca, então a expansão e manutenção por até 25 anos do Canal da Galeta, podendo ser renovado até 70 anos. Então vamos observando, conforme esse tempo de concessão, a importância dessa discussão aqui para o porto de Paranaguá. E claro, né, Rafa, quando a gente fala em navios que carregam maiores produtos, tanto para importação e exportação, a gente tem que lembrar que isso gira e impacta diretamente na nossa economia, principalmente aqui das sete cidades do litoral do Paraná, mas sempre falando de Paranaguá e Antonina, onde nós teremos aí grandes movimentos de cargas após essa discussão e, claro, essa renovação da concessão. Muito bem, Diogo, obrigado então pelas suas informações, aqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo, só para você em casa entender, gente, o Canal da Galeta, os nossos mares, na verdade, são como estradas, só que daí onde trafegam, onde navegam, melhor dizendo, os navios, né? E é como mais ou menos funciona na BR-277, o Estado por si não consegue trazer toda a infraestrutura que precisa para trazer mais segurança para os motoristas que utilizam a via, para os caminhoneiros que utilizam a rodovia. Ali no mar, no acesso do Canal da Galeta é a mesma coisa, acontece isso também, e precisa haver uma constante obra ali de dragagem, por exemplo, para que navios possam ter acesso, porque o fundo do mar ele trabalha. Fazendo dessa forma, como o Diogo acabou de dizer, navios maiores vão poder ter acesso ao nosso porto, com mais carga também, porque daí vão afundar, logicamente vão descer mais também, mas o canal vai estar mais aberto para que esses navios mais pesados ou maiores possam ter acesso aos nossos portos e fazer girar ainda mais a nossa economia. E aí vai ser cobrada, então, essa passagem aqui pelo Canal da Galeta. Basicamente é isso que vai acontecer, essas foram as primeiras discussões do assunto, então a gente segue acompanhando o caso, e o Porto Paranaense é o primeiro aqui do país a trazer esse assunto à tona, a tentar fazer essa concessão de um canal de acesso a um porto aqui do nosso país.